Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush e Tropa, já estamos saindo aqui pra raidar, galera. Vamos ali agora fazer um mega raid bem numa basinha que fica aqui no gelo, galera. Lembrando, Tropa, eu já fui lá, tá? Já fiz um jarvãozinho lá, coloquei uma rastreadora. Tô levando um outro rastreador aqui, galera, uma sentinela pra colocar outra arma, tá? Depois de lá tem uma outra basinha, onde eu acabei de marcar ali no mapa. E vocês viram que tem uma outra basinha pequena pra raidar, tá, Tropa? Mas primeiro eu vou raidar essa outra basinha grande que tá lá no gelo. Ó, parece que tá anoitecendo, Tropa, vou ter que esperar amanhecer. Falta pegar a bateria aqui, galera, eu fui lá e instalei a sentinela, tudo, só que não coloquei a bateria. O cara pode simplesmente ir lá e pegar a arma, né? Eu fui burro pra caramba, galera, infelizmente, né? Mas é a vivenda e aprendendo, né, Platinosa? Deixa eu trocar a bateria, galera, deixa eu não dar pra colocar. Deixa eu empurrar esse L aqui. Lembrando que eu vou de L, tá, Tropa? Não vou de AP. Oxe, caramba, achei que tinha... Ah, tá, é porque eu tô em cima do helicóptero aqui, meu Deus do céu. Pronto, só coletar essa outra bateria, galera. Que enquanto isso ela vai carregando, eu já vou usando a outra que já tá carregada, né, galera? Lembrando que eu tô carregando essas baterias aqui, Tropa, a bateria de ride, tá? Eu tô carregando elas mesmo, mas é só com painel solar, Tropa. Então ela demora um pouquinho pra carregar, ó, mas ela já tá carregando. Agora que também vai ficar de noite, né, Tropa? Já vai parar. Só esperar amanhecer aqui, galera, já estamos indo lá pro ride, tá? Só fechar isso aqui rapidinho. Tem uma outra arrastadora ali em cima também, tá, galera? Então é bem seguro aqui também, onde tá a garagem do L, então não tem perigo nenhum. Ó, já amanheceu aqui, né, Bem? Já vamos lá pro nosso ride, né, Tropa? Dá uma olhadinha em volta, vê se não tem ninguém. Bom, enquanto não anoitecia, galera, enquanto não amanhecia, eu fui lá no Jarvan já e coloquei a outra arrastadora e coloquei a bateria lá também, tá, Tropa? Pra não ter perigo, tá bom? Não sei se o cara vai ficar online, se não vai. E é uma basinha mais ou menos, tá, Tropa? Então pode ser que a gente tome um famoso counter-hype. Se você fechar a porta, você tem que se descer do L pra fechar a porta. Ah, outra coisa que eu aprendi também, né, galera, pra dirigir o L aqui, ó, pra quem não sabe, é só você ficar apertado contra, né, que você anda com o L como se fosse um carro aqui no jogo, né, galera, no mapa. Você anda como se fosse um carro, tá? Mas ele capota igual, então tem que tomar muito cuidado, velho. E eu já aprendi bastante, galera, eu já tomei bastante experiência de dirigir esse L aqui. O problema foi tudo no servidor oficial, né, galera, servidor normal mesmo, não entrei em nenhum servidor mod pra treinar, dirigir de L, pilotar L, essas coisas, tá? Já teve que aprender mesmo na marra, velho. Aí, galera, eu já vai pousando bonitinho, sem perigo nenhum, galera. A foto que eu instalar, outra arrastadora ali, é uma pra frente e uma pra trás, galera, onde eu sempre coloco, tá? O certo é colocar três ou no mínimo aí quatro, tá, galera? Mas eu coloco sempre duas ou três aí, uma pra frente da base, na porta da base, a outra no fundo do jarvan, pra ninguém vir em costa, e a outra na lateral, tá, tropa? No caso, as duas no fundo, eu coloco uma pra cada canto, aí ela pega o fundo e a lateral, por isso que eu coloco só três. Vou arrastar daqui mesmo, né, galera, pra ter mais segurança. Vou arrastar pela porta, como eu falei pra vocês, eu coloquei o arrastador ligado direto pra porta, então o cara não consegue sair da porta, tá? Como eu sempre falo pra você aí, né, Platinovski, é vivendo e aprendendo, bem? E conforme você vai jogando solo, galera, é muito bom você jogar solo, tropa. Qualquer tipo de jogo que seja de estratégia, é muito bom você jogar solo contra clãs, seja lá quantas pessoas for. Por quê, galera? Porque você consegue criar suas próprias estratégias, tropa? Igual aqui mesmo, por exemplo, o cara não consegue sair da porta. E essa de fazer jarvan aqui também, né, galera, coisa que eu não fazia, tá? Foi ver no vídeo do último sobrevivente lá, que eu comecei a fazer esses negócios de jarvan, galera, e colocar arrasteador, tá, tropa? É uma coisa que ajuda muito, me ajudou muito, galera. Nunca mais tomei contra a rádio, porque comecei a fazer isso daí. E agora, galera, tô jogando aqui um servidor oficial, tá, tropa? Aqui é o servidor famoso Vanilla, né, galera? Que o farm aqui é bem complicado. Igual no servidor oficial, galera, o servidor padrão do Leste, tá? Aqui não tem essa de você quebrar uma arma e pegar 2k de madeira, tá, tropa? Ou quebrar um sufuro ali e pegar 600, 600, 1k de sufuro, numa pedra só de sufuro, né? Ó, quebrou a arma aqui, galera. Essa arma que eu já vou jogar fora, é uma arma horrível, galera, pra comer esse servidor ali até que vai pra você raidar. Mas se você já tiver uma K ou qualquer outra arma que dê pra raidar, galera, lembrando que a K também é só pra raidar mesmo, tropa. Outra arma também que quebra e eu restauro porque é uma K, tropa? Tem uma da 50 de dano ali, né? Pra raidar ela é boa. Já sem automático, galera, eu não jogo fora, tá, eu pego ela até ela quebrar. Ó, eu sempre deixo a porta de dentro que é aberta, tropa. Ô, meu Deus do céu. Beleza, bro. Ó o raio ali. Platina, vai chover, bem. Tá chovendo aí, Platina. Aqui tá chovendo. Tem medo da véia pulando e a musiquinha. A véia pulando na chuva lá com uma sacola na mão. Pega lá, meu Deus. Que montagem mais louca. Oxi, cai do luxo dessa base, galera. Ué? Como assim? Por onde que o cara entra na base? Filha da mãe, não tem nada na mochila, não tem nada. Meu amigo. Sabe que o luxo todo dele tá nesse baú, galera? Não é possível. Não, galera. Esse aqui é a base bunker. Tenho certeza que esse aqui é a base bunker. A fundação é alta. Ele tá no plano, galera. Tá bem plano aqui, ó. Pra começar, ele fez no gelo, no lago do gelo congelado. Meu Deus do céu. Ele fez a base no lago congelado, né, tropa? Igual a do leste que tem, né? É, galera. E a fundação aqui é alta. Vai ser base bunker mesmo. Porém que eu não sei saber, né? Se é fundação que tem em volta ali ou se é meia parede, né, galera? Eu vi um vídeo, galera, de uma vez, de uma base bunker que o cara construindo. Nessas frestinhas aqui, ó. Tem como você colocar ela afastada e deixar um baú lá na parte de baixo, galera. No caso, se for bunker, tá? Só que aqui parece que não fez isso não, tropa. Tá bem juntinha. Aqui não foi... O cara não fez isso aqui, né? É base bunker não, galera. Bom, eu peguei as bombolas que estavam aqui no jargão, tropa. Eu vou quebrar aquela parede lá de dentro. Ela deu um pouquinho de dano já na que eu tava raidando a porta daqui. Tome. Abando. Abando. Cuidado. Abando. Cuidado. Ih, joguei errado na parede lá. Meu, tomara que falhe essa bosta. Abando. Cuidado que explode, man. Ih, morreu a bosta, Platinovista. Explodiu. Falta uma ainda. Uma sempre vai falhar. Ó, e falhou, mas não falhou a que eu queria, né, galera? Aí é complicado. Aí tem medo de radar na munição mesmo, beleza. Explodiu. Vamos ver o luxo do baúzinho aqui. Aham, aqui, eu sabia, galera. Foi o que eu imaginei. Não vai ter luxo nessa base, não. O cara é iniciante, tropa. Ele deve ser... Deve vir de algum jogo igual ao Leste, tropa. O que ele faz? Ele pega a parede, constrói. Coloca o luxo lá dentro, onde tá o gabinete, esse tipo de coisa. E depois vai e constrói de volta, tropa. Só que aqui eu acho que ele não... Como ele é iniciante, não deve saber que uma coisa bem luta que você não consegue mais quebrar. Aí é complicado, Platinovista. Bom, eu tenho que radar aqui, galera. De certo é até que todo o servidor, tropa. Ele tá pro lado de fora, ó. Às vezes é até que todo o servidor, eu tenho que conseguir mais quebrar a parede, né? Ele tem que radar a própria parede. É uma coisa, no começo, galera. Quando eu comecei a conhecer esse jogo, eu acho que é uma coisa horrível isso aí, tá? Horrível, horrível. Então, se depois, galera, conforme eu vou jogando, pegando a experiência, eu já percebi que é uma coisa muito boa, tropa. Por quê? Porque o cara pode pegar o seu gabinete e a base não é dele, tropa. Se você esconder o loot, ele tem que continuar raidando, igual aqui, ó. A não ser que o cara pegue o gabinete, né, tropa? E tranca ele, grife ele em algum lugar e espera a base cair e decay, né, tropa? Só que aí tem um problema, né, bem? Pode tomar aquele famoso counter-hide, né, Platinovista? Pode vir outras pessoas aí, fazer jarvan em volta também e ficar esperando a base cair e decay, né? Ó, tem outra porta aqui, mas não vai ter loot aí não, galera. Tem esse baúzinho aqui também. Ó, deu o gabinete. Você já vai se pedir logo esse gabinete. Colocar logo a porta, colocar o meu gabinete. O problema foi que eu esqueci trazer a porta, galera, pra colocar aqui do raid. E não... Só não esqueci da porta, né? Mas eu vou colocar uma porta de madeira mesmo ali, depois eu quebro ela. Tiro ela e coloco a outra de ferro mesmo. O gabinete que eu vou colocar pro lado de cá. Aí eu vou colocar duas portas aqui, galera, ó. Aqui eu coloco uma de madeira, depois eu tiro ela, galera. Vou tirar a porta do jarvan e coloco aqui, né, que é a porta blindada. Deixa eu tirar essa mesa daqui, ó. Ah, quebrou, ó. Já vou jogar fora logo. Dá pra triturar também, pegar peça, mas eu tenho muita peça na base já também. Então vou levar, nossa. Nossa senhora, a base aí é caída aqui, galera, ó. Nem pedra tem no gabinete. Meu amigo, o cara é iniciante mesmo, tropa. Não vai ter loot aqui, não. Não sei se tem alguma parede aqui que ele colocou agora, né, tropa. Só tem que ficar cuidando aqui. Não consigo tirar o cadeado? Não consigo. Vou ter que quebrar. Vou quebrar aqui mesmo. Esse, quebrando. Quebrou-se. Cadê o loot? Cadê o loot? Cadê o loot? Lute, loot. Cadê o loot? Plat. Meu Deus do céu. Decepção, viu, galera? Isso é colchão de prejuízo. O resto é gambiarra. Alô, galera. Não diga que alguém fala assim, ah, tô meio prejuízo num raid. Aí você lembra desse vídeo. Você lembra desse raid, galera. Meu Deus do céu. Que porcaria. Pronto. Vai nascer na praia também. Cama já não tem mais. Bom, galera. Vamos ir pra base logo daqui. Não quero nem ficar olhando aquela base, não. Eu vou deixar o Jarvan aqui, galera. Vou deixar meu gabinete lá dentro também. Eu já grifei o gabinete lá. Tendo esperar essa base cair e decay. Aí depois eu gravo outro vídeo pra vocês. Se tem loot escondido nessa base ou não, galera. Mas aparentemente não, tá? Aqui o que tudo indica é que esse cara é iniciante, tropa. Mas eu vou lá pra base agora guardar esse loot. Vou pegar uma picareta, galera. Picareta é... Picareta elétrica, né, bem. E vou começar a farmar um pouco de sufuro, galera. Pra recuperar o loot que eu perdi aqui. Pra não ficar no prejuízo, né, tropa. Bom, galera. Tava voltando aqui do farm, galera. Atira. Voltando aqui do farm. Bem, olha só, galera. Acabei morrendo bem aqui, tropa. Eu tava com uma AK e uma roupa daquelas de frio, tropa. E tava com 105 balas de... Dessas balas normais aqui, tá? E eu tava de AK, galera. Esse loot que eu peguei aqui agora eu peguei de um drop que acabou de cair aqui, tá? De Rian, galera. A minha meta nesse servidor vai ser raidar esse cara, galera. Já é a terceira vez que ele me mata. Lembrando que as duas primeiras vezes que ele me matou eu não tinha nada na mochila, tropa. Então eu não dei muita moral. Só que essa vez, galera, eu tava com a AK, né, tropa. Com a AK que eu ia usar ela com raid depois. Que eu ia usar, eu uso sempre até quebrar. E depois eu restauro, né, galera. Eu uso sempre a AK pra poder raidar, tá, galera. Que ela raidar mais rápido. Mas resumindo bem a minha missão, galera. Nesse servidor agora vai ser raidar esse tal de Rian. E Rian, se você tiver vendo esse vídeo, Rian, pode ter certeza, bem. Você vai acordar na praia. É só descobrir onde é a sua base, Platinovski. E mais, galera. Eu vou raidar naqueles mísseis MLR ainda. Bom, galera, eu tava chegando aqui na outra base que eu vou raidar. Bom, galera, infelizmente, né, eu acabei morrendo ali. Como vocês podem ver, eu tô com um luxo de raid aqui na mochila. Mas eu tenho que lembrar o silenciador, sabe, mas faz muito barulho, galera. É, eu tava... Deixei a munição explosiva fabricando, tropa. E vim vindo pra cá pro raidar, galera. Tava de noite, esperei... Pensei, né, não, até no amanhecer eu já vou estar lá onde eu vou estar raidando. E infelizmente, acabei morrendo pra desgama de um urso, tropa, ali. Aí eu acabei ficando, parou de fabricar a munição. Fui lá pegar o luxo e acaba só o... Parar de fabricar o luxo no chão, igual acontece no leste agora, depois da atualização, tá? Mas é isso aí, galera. Vamos raidar essa base que agora. Usar essa arma aqui também é outra arma muito ruim da herói. Porcaria. Ah, não, galera. Porta blindada. Vamos fazer o seguinte, eu vou raidar no fundo. Vou... É base de pedra, galera. Vou raidar no fundo. Bom, o luxo que tem aqui não dá, não, galera, pra raidar. Mas se tiver essas outras munições explosivas que parou de fabricar, Eu acho que daria pra terminar o raio, tropa. Daria mesmo, ó. O gabinete tá aqui... Não, tá aqui, galera. A porta tá pro lado de lá, então... O luxo vai tá pro lado de cá. A não ser que esteja outro compartimento, né? Mas eu acho que é bem difícil, tropa. O luxo vai tá aqui mesmo. Beleza? Essa arma aqui também, galera, é outra. Que até quebrar. Quebrou, eu jogo fora. E não é uma arma muito boa do jogo também. Mas pra mim já é uma porcadilha, ó. Pra mim já não serve pra nada. É como se fosse uma... AK-47 pra pvp, galera. É outra arma que eu não gosto. E o problema dela é que ela é ser macomático também, né? É da tiro por tiro. Não dá pra você clicar e ficar atirando. Vou cuidar sempre pro chat aqui também. E ver se o cara não tá comentando alguma coisa, né, tropa. Vamos pro raid, bem. Ó, quebrou, joga fora. Tirar a munição, joga fora e tropa. E dá ali raid, bem. Ah, não. Tem que pegar o silenciador, galera. Pera aí. Ixi, quebrou até o silenciador, ó. Aí que... Meu Deus do céu. Ô, arminha ruim, viu? Ela tá tirando de vida, né, tropa. Mas é tiro por tiro, então não dá, não. E é tiro por tiro e você dá um tiro no pé e acerta no céu. É igual a AK-47. Uma porcazinha de arma. Então quem sai de jogar é uma ótima arma. É pra mim que sou iniciante e não serve pra nada. Pra mim, como eu já falei pra vocês, galera. Eu peguei a experiência com a Thompson, que é uma arma muito boa. Uma arma pequena, né, galera. Já arma de grosso calibre, galera. Que é pra trocar pvp mesmo. É insano. Quando já tiver full, é a tal da LR-300, né. Pra mim, as duas melhores armas, tá? Bom, acabou a munição aqui, galera. Eu já tive que voltar lá na base buscar mais. Eu espero que dê agora. Eu fabriquei só as que tava precisando de fabricamento, já tinha parado. Eu espero que dê pra pra de lá, né. Beleza? Ó, vai dar pra acabar, assim, galera. Vai sobrar umas 15, 20 munição ainda. E com a munição que sobrou, dá pra quebrar o gabinete também, ó. Deixa eu ver se eu estiver aqui, né. Mas que vai dar sim, galera. A base quadrada. Eu já vi muito base dessa aqui, construção dessas bases no YouTube. E a galera fica copiando, né. Dá pra você saber mais ou menos aonde que é que fica o loot, esse tipo de coisa assim. E aqui, ó, a maioria... Ó, galera, parece que tem um cara ali. Ferrou. Ah, é a desgrama do urso. Bom, apesar que esse urso aí é pior do que um cara, galera. Olha lá, o gabinete. Falei, ó. Na mosca, bem. Batinho! Ih, acabou a munição, galera. Ih, porcaria. Será que tem munição aqui? Nossa, cartão roxo, ó. Boa, vamos fazer cartão roxo, galera. O resto joga tudo fora. Nossa senhora, galera. Já pagou o rádio. Ah, pagou esse rádio e o outro também, né, do prejuízo. Não, acho que o outro não pagou, não, galera. Aquele lá foi prejuízo insano. Aqui, ó, galera, eu tava precisando muito desse negócio pra fazer cartão, troca. Eu parei de fazer cartão porque eu não consegui achar mais esse resistor, ó. Porque o resistor eu não pego de volta, galera. Eu sempre jogo... Aqui, ó, essa munição dá pra acabar de raidar. Esse gabinete aqui, mais um outro... Ah, mais um tiro, ó. Tá com dor de vida. Até se eu pegar um facão, qualquer coisa aqui, já quebra ele, galera. E esse aqui, joga fora, joga fora. Esse aqui também joga fora, joga fora. Não vou ter nada disso aqui. Vou pegar o outro gabinete aqui, galera. Vou fazer o seguinte, troca. Eu vou fechar um quadradinho aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar o... Ver se tem madeira aqui, né, que eu nem madeira não trouxe. Nossa, tem madeira. Meu Deus, se eu colocar lá o gabinete... Ixi, galera, eu coloquei no lugar errado, ó. Não dá pra colocar parede. O gabinete ficou pro lado de fora. Bom, vou fazer o seguinte. Vou construir uma fundação aqui agora. Vou colocar uma porta aqui, troca. Vou colocar uma porta direta ali, né, mas é bom que aqui depois eu fecho o loot. Depois eu volto aqui, galera, e quebro o gabinete. Coloco pro lado de cá e eu tranco o loot todo aqui, tá? No caso, o gabinete, né? Aí eu espero a base cair de que também. Igual aqui, galera, que eu falo pra vocês. Eu tenho essa outra porta. O cara pode ter deixado o loot pro lado de lá, ó. Então pra mim pegar o resto do loot, eu tenho que fazer o quê? Tenho que esperar a base cair de que, né? E grifar o gabinete, né, troca. Também se eu grifo o gabinete, o cara pode conseguir achar ainda, né? O certo é grifar o gabinete na própria base do cara. É esse loot que vai ficar aqui, galera. Depois eu volto aqui pra buscar, tá? Eu vou comprar um L lá. Depois eu vou... Ó, tem 1100 e pouco de peça, galera. 1119. Dá pra comprar um L de boa. Vou deixar esse lootzinho aqui e depois eu volto pra buscar. O loot que tá ficando aí eu vou triturar ele só pra pegar a peça mesmo. E metal de alta também. E eu vou colocar esse sufuro aqui já pra queimar também, né, Platinowski? Bom, galera, apagou o raid também. Apagou esse raid pelo menos a metade do outro. Então, troca, eu cheguei aqui na base, guardei o loot todo. Eu escutei um barulho do ratador atirando. E olha só, coitado do Platinowski morreu aqui, troca. Acho que um da frente ali morreu primeiro. Deve ser outros iniciantes também, troca. Iniciante do jogo, né? Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui. Não, acho que não é eles, não. Já que eu não sei o nome deles aqui, troca. Mas já... Acho que não é eles que estão comentando nada aqui, não. Meu Deus do céu, olha. Meu Deus do céu, olha. Só lixa aí, eu vou triturar tudo. Eu vou tirar tudo aqui, galera. Vou jogar tudo perto do rastreador aqui pra eles não pegarem de volta. Vou jogar aqui mesmo. Aqui eles não conseguem recuperar o loot. Vou deixar só que eu vou triturar mesmo. Mas, galera, voltei aqui, galera. Quando eu tava guardando o loot na base, tava saindo, na verdade, pra triturar as coisas dele. O cara voltou aqui, troca. Acabou morrendo de novo pro rastreador. Eu falei pra ele, não, volta aqui. Que eu vou te devolver o loot, tá? Eu tava indo triturar mesmo, troca. Os caras iniciantes, então eu vou devolver o loot pra eles. Tô falando pra ele aqui agora, pra ele esperar. Vou ir dentro da base. Tem umas armas também que eu vou triturar, troca. Aquelas MP5. É umas armas horríveis, galera. Horrível. Ou arma lixo do caramba, viu? Pra mim, eu tinha essa arma, galera. Eu não gostei mesmo. É uma arma cara pra fabricar. Cara pra você aprender ela. O recuo dela é maior do que a Thompson. E a Thompson também dá mais dano do que ela, tá, galera? Até as peças. Eu dei 600 peças pra eles aqui. O outro sumiu acelerado aqui. Ficou com medo. Achou que eu ia matar ele. Mas aqui só agradeceu pelo loot. Falei pra ele tomar cuidado pra ficar muito perto. Obrigado! Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Porque eu plantei muita coisa de perto também, galera. Da base, volta da base. Eu plantei aquelas sementes de abóbora, aquelas coisas. Então a galera fica tudo doido pra poder pegar. Só que esquece, tem um rastrador, né, bem? Então é isso, galera. Já deixa o seu like e comenta no vídeo. Valeu!